Bom dia, pessoal. Vamos começar mais um dia, com a graça de Deus. Hoje o meu filho tem natação, então o dia vai ser mais corrido. Vou começar um devocional aqui de hoje. Eu vou ler o Salmo 61. Esquece de beber água, pessoal, porque assim que a gente acorda é bom, né? Beber água. Salmo 61 Ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a Ti com o coração abatido. Põe-me, salvo, na boca mais alta que eu, pois Tu tens sido meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo, Pois sempre anseio habitar na Tua tenda e refugiar-me no abrigo das Suas asas. Pois ouviste os meus votos, ó Deus. Deste-me a herança que concede-me aos que temem o Teu nome. Prolonga os dias do Rei, por muitas gerações, os Seus anos de vida. Para sempre esteja Ele em Seu trono, diante de Deus. Envie o Teu amor e a Tua fidelidade para protegê-Lo. Então sempre cantarei louvores ao Teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Nossa, parece até que é uma oração pelo Rei Charles. E esse salmo foi salmo davídico, salmo de Davi. A gente tem que aproveitar muito, gente, esse tesouro aqui. Isso aqui é algo que em outros lugares, em outros países, já é proibido. As pessoas têm que ler escondido, porque não tem. E no Brasil a gente tem aplicativos que ajudam. A gente tem todo tipo de facilidade para fazer a gente entender melhor a Palavra do Senhor. Então vamos aproveitar isso enquanto há tempo. Porque também vai chegar um tempo que até no Brasil a Bíblia vai ser proibida. Então vamos lá, pessoal. Salmo 23 O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduzir a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor de Seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me protegem. Prepare-se um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém, né, gente? Eu vou continuar aqui, porque eu estou estudando no livro de Isaías. Eu gosto de estudar no livro de Isaías 4. Então, eu vou continuar aqui. Hoje tem a aula de natação do meu filho. Eu vou ver com você o recorre do almoço. A gente vai se falando, tá? Tchau, pessoal. Acompanhe o vídeo aí, se inscreve, compartilha. Bom dia para todos. Acompanhe o vídeo aí, se inscreve, compartilha. E aí, meu amigão, a tua mãe está te filmando agora, tá vendo? Está gelada ou está quentinha? E aí, meu amigão, a tua mãe está te filmando. Pessoal, dica boa, olha Eu vou Fazer um caputinho Para mim Mas eu vou esquentar A xícara, porque eu gosto de café Quentinho Bem quentinho Então Vou esquentar uma xícara Com a água bebendo Depois Vou fazer as duas cápsulas Bem quentinhas Pessoal, dica boa, olha Eu vou fazer um caputinho Para mim Mas eu vou esquentar a xícara Porque eu gosto de café Quentinho Bem quentinho Então Vou esquentar uma xícara Com a água bebendo Depois Vou fazer as duas cápsulas E quentinhos Eu vou esquentar a xícara E aí 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 Obrigado.